A França aumentou a produção industrial no mês de agosto e atingiu máximos de dois anos, o que superou as expectativas dos analistas. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, a subida foi de 1,6% relativamente ao mês precedente. As perspectivas dos mercados apontavam para uma recuperação de meio ponto percentual. A produção industrial alemã foi afetada pelo abrandamento da China e recuou 1,2% em agosto. A Itália também teve uma quebra da produção industrial de meio ponto percentual.